Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal, aqui no Repórter NBR. A Paralimpíada chegou ao fim e o Brasil bateu o recorde de medalhas nos Jogos. Foram 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze, 72 no total. Terminamos em oitavo lugar. Todas as medalhas brasileiras foram conquistadas por atletas que recebem bolsa do Governo Federal. E o incentivo a esses heróis continua, porque a meta agora são os próximos Jogos Paralímpicos em Tóquio, em 2020. Foram mais de 2 milhões de ingressos vendidos. 167 mil pessoas em um só dia no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. Mais que o recorde das Olimpíadas. A delegação brasileira foi a maior da história e também com o melhor desempenho. Conquistamos ao todo 72 medalhas em 13 modalidades. 33 delas inéditas para o Brasil. Nossos atletas quebraram 3 recordes mundiais. E tivemos a melhor campanha feminina brasileira de todas as Paralimpíadas. Foram 32 medalhas para mulheres. Encerramos os Jogos Paralímpicos e, portanto, os Jogos Rio 2016, com a certeza de que o Brasil fez uma belíssima campanha, tanto no esporte olímpico quanto no esporte paralímpico. No esporte paralímpico, uma extraordinária participação. E depois do sucesso dos atletas brasileiros nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, o Ministério do Esporte já pensa nos Jogos de Tóquio em 2020. E, segundo o ministro Leonardo Pisciani, os investimentos vão continuar. E nós vamos agora voltar as nossas atenções para o ciclo 2016-2020. Onde nós teremos a possibilidade do uso da infraestrutura olímpica, da infraestrutura de legado, tanto a que está instalada na cidade do Rio de Janeiro, quanto a instalada em outras regiões do Brasil. Serão mantidos também, como já anunciado por mim anteriormente, durante os Jogos Olímpicos e durante os Jogos Paralímpicos, os programas de incentivo, como a Bolsa Atleta e a Bolsa Pódio. E nós avançaremos também com a destinação social e com o esporte como inclusão social. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também fez um balanço dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio. O governo federal fez, de sua parte, tudo o que fosse possível para que as Olimpíadas e as Paralimpíadas tivessem o sucesso que tiveram. Grande sucesso, uma e outra. Eu até fico muito feliz com o sucesso alcançado nas Paralimpíadas. Vejam que nós tivemos indicadores públicos, recordos, maior, isso significa dizer, maior público do que nas Olimpíadas. Nós tivemos a participação na chamada Casa Brasil, que foi um dos grandes instrumentos que o Ministério do Turismo colocou à disposição dos brasileiros. Uma participação singularíssima. O Brasil conseguiu se mostrar por inteiro, por aqueles que lá passaram. E foram muitos e muitos e muitos, milhares, centenas de milhares de pessoas que lá passaram. E todos saíram encantados com o Brasil. E mais de 90% dos turistas brasileiros e estrangeiros que foram ao Rio de Janeiro para ver os Jogos, já pensam em voltar. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. Os turistas que vieram para os Jogos Paralímpicos aprovaram a viagem. É o que mostram os primeiros resultados das pesquisas feitas pelo Ministério do Turismo com os visitantes. Eu vim para o Rio para assistir as Paralimpíadas, assistir a natação especificamente, porque eu sou atleta. Ver o ouro do Daniel Dias, tinha certeza que ele ia ganhar. E hoje estou aproveitando para passear aqui. E quem veio ao Rio de Janeiro para acompanhar as competições, aproveitou para conhecer os cartões postais da cidade. Como aqui, a Praia de Copacabana. Entre os turistas estrangeiros, quase 60% visitaram o Brasil pela primeira vez. E mais de 90% disseram que pretendem voltar. Mas também, com um cenário desses, quem não vai querer voltar? Até porque eles gostaram de muitas outras coisas. Nas pesquisas, os estrangeiros disseram estar satisfeitos com restaurantes, gastronomia, alojamento e diversão noturna. Estrangeiro ou brasileiro, não dá para vir ao Rio e não caminhar pelo calçadão mais famoso do Brasil. Esse foi um dos passeios de Lilomar, que veio de Manaus, no Amazonas. Já estive aqui no Rio várias vezes, mas especificamente nessa data, eu vim para ver o Parque Olímpico. Estive aqui em Copacabana e na área central do Rio de Janeiro, onde tem aquela parte toda revitalizada, que é onde tem aquela também, a tocha olímpica, aquela parte ali que fizeram toda aquela reformulação e que ficou muito bonito. Mas a região sudeste foi a campeã entre os visitantes brasileiros. 60% deles, segundo o Ministério do Turismo. Eduardo trocou os queijos de Minas por alguns dias na Cidade Maravilhosa. E já tem data para voltar. Volto daqui menos de um mês para correr a meia maratona. Salvar vidas pela doação de órgãos. No último sábado, foi lançada no Rio de Janeiro uma campanha para incentivar este gesto tão importante. Há nove anos, o coração que bate no peito deste jovem não é o mesmo com o qual ele nasceu. Renato passou por um transplante quando tinha 15 anos. Antes de receber o novo coração, ele conta que chegou a ficar na UTI. Hoje, com 24 anos, leva uma vida saudável. Eu descobri o meu problema com 10 anos e durante 5 anos eu consegui tratar a doença. Só que chegou num momento que ela foi evoluindo tanto que o tratamento convencional já não estava fazendo efeito. Então, a minha única alternativa, a minha última saída era o transplante. Renato é um dos participantes da campanha para incentivar a doação de órgãos, lançada neste sábado na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, pelo Ministério da Saúde. No primeiro semestre deste ano, o país bateu o recorde de doações de órgãos. Foram mais de 1.400 doadores, quase 7,5% a mais do que no mesmo período de 2015. Isso possibilitou que fossem realizados mais de 12 mil transplantes, 89% pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Com 14 doadores por milhão de pessoas, o Brasil está bem perto da meta, que é chegar a 14,4 doadores por milhão. E o número de pessoas salvas por transplante de órgãos poderia ser bem maior. De cada 10 casos de morte encefálica registrados no primeiro semestre, quase metade não teve os órgãos transplantados em outras pessoas, porque as famílias se recusaram a autorizar. Em todas as esferas que podemos, estamos fazendo essa campanha. Ou seja, que cada um leve para dentro de sua casa uma mensagem da doação e dessa importância. E em três meses, a Força Aérea Brasileira transportou 60 órgãos para transplantes. A região centro-sul do Brasil concentrou 70% dos voos. Após determinação do presidente Michel Temer, a FAB passou a manter aviões à disposição para qualquer chamado de transporte de órgãos ou de pacientes que aguardam transplantes no Sistema Único de Saúde. Os órgãos e equipes médicas são transportados com prioridade de voo e decolagem. Planejada para ser a vitrine do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a Casa Brasil recebeu mais de 500 mil visitantes. O espaço reuniu durante 45 dias em um só lugar, esporte, cultura, turismo e negócios. Foram realizados exposições, eventos, gastronomia típica e shows musicais dos ritmos brasileiros. A marca de meio milhão de visitantes foi atingida na última sexta-feira, mas a Casa Brasil só fechou as portas neste domingo. O espaço já foi ponto de referência do Brasil em grandes eventos mundiais, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos em outros países. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.